Daí, qualquer coisa, Rodrigo, a gente está aqui no chat e é só chamar a gente, qualquer problema que der, pessoal também, se tiver algum problema com apresentação, com áudio, só ligar o microfone e avisar para a gente ou mandar aqui no chat, que a gente está atento aqui às mensagens, perfeito? Pode ficar à vontade, Rodrigo. Beleza. Beleza, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos, hoje, tentar explanar um pouco da parte básica e o que está acontecendo no mundo sobre controle biológico, tentar explicar o histórico, as aplicações, as oportunidades que tem acerca desse ramo. O curso, ele foi intitulado como Controle Biológico de Insetos, Históricos e Aplicações. Ele vai ser administrado pela Lisandra, por mim, Rodrigo e pela Tamires. Índice, para vocês fiquem atentos, o que a gente vai abordar nesse curso, a gente vai passando das definições, o histórico, os tipos de controle, os agentes de controle e os programas de controle e considerações. No final, vocês podem fazer pergunta, mas vocês também podem interromper a gente a qualquer momento, podem abrir o microfone e interromper, ou podem fazer pelo chat, que a gente vai respondendo conforme for chegando as perguntas. Primeiramente, para a gente falar sobre controle biológico, situar todo mundo, a gente vai falar sobre as definições. A definição do termo controle biológico. A primeira definição oficial, ela foi feita por Debach e Rosen, em 91. Ela foi, basicamente é isso, qualquer redução de populações de plantas ou animais por inimigos naturais que ocorra em áreas naturais ou manejadas. Essa é a primeira definição, muito ampla e muito naturalista também, do termo controle biológico, a gente vai entender que ele foi cunhado de uma forma diferente. Em 2007, a gente tem uma atualização dessa definição de controle biológico. Quando a gente vê a definição de Rosen e Debach, a gente entende que ela está realmente mostrando o que acontece na natureza. Porém, o controle biológico, no decorrer dos anos, ele teve uma grande diferença, uma aplicação, tornando uma tecnologia utilizada em agroecossistemas. Então, o entendimento sobre o controle biológico, ele ficou muito mais amplo. Em 2007, houve uma atualização científica quanto à definição. A gente mantém a mesma definição, porém, a gente adiciona relações ecológicas das populações de organismos-alvos, que são os considerados pragas hoje. E eu vou usar o termo praga, porque ele é um termo determinado pela FAO, um termo antropocêntrico, que qualquer organismo que cause dano econômico ou de saúde, ele é considerado praga. Então, por isso que eu vou apunhar o termo praga durante a nossa apresentação. Sobre agentes de controle biológico, que são as ferramentas que a gente imita na natureza, trazendo pro controle biológico. Seres humanos e os recursos que nós utilizamos. Como eu disse, tudo isso tá rodando em torno da gente. Tudo isso são definições e conceitos antropocêntricos. E pra gente entender, vamos falar do histórico, o que é o controle biológico, desde quando ele acontece. E aqui a gente vai tentar passar, tem muita coisa que não vai ser, que a gente não vai abordar nesse histórico. Mas, de modo geral, a gente tá tentando pegar os principais acontecimentos que trouxeram a gente até a atualidade. Então, a gente vai começar no controle biológico de insetos. Controle biológico, muito antes do século III, no Egito, utilizavam-se pássaros. Mas a gente vai focar em insetos. Na China, no século III, as formigas predadoras para controlar pragas citrículas. Aqui, eu exemplifico a formiga utilizada para controle dessa mariposa. De modo geral, eram utilizadas para lepidóptoros que acometem os citros. Como é muito antigo, a gente não tem a espécie de lepidóptoro na época que era utilizado para o controle. No entanto, na China, até a década de 70, foram vendidos ninhos dessas formigas, que eram inseridos em pomares de citros, para que fosse realizado o controle. A gente vai aprofundar mais, mas isso é um controle conservativo. A gente já segue, sai do século III, os mordos, a observação, para 1602. Aqui, a gente já começa a ter uma observação dos agroacossistemas, dos sistemas de produção de alimento, de uma forma um pouco mais aguçada, trazendo umas informações mais precisas, umas observações que permitam inferir um possível controle posterior. E o primeiro marco seria a emergência de parasitoides a partir de lepidóptoros. A gente fala de apanteles aglomeratos, é um bracônid. Hoje, ele é protese aglomeratos, foi atualizado o gênero, e foi observado a emergência de adultos de Pieris Brassic, um epidóptero que é uma das principais cargas de Brassicas, de modo geral. Eu vou mostrar um vídeo para vocês como... Se ele rodar, né, gente? Vou tentar... Aqui, pronto. Aqui, nesse vídeo, a gente vai ver como que ocorre, como que foi essa observação. Esse vídeo ilustra muito bem. Como que funciona a ilustração desse parasitismo. Aqui, a gente olha a mariposa, né, adulta, que é a lagarta, fase jovem. Essa lagarta, ela é de Pieris Brassic, ela já foi parasitada. Aqui, a gente tem um exemplo de parasitismo, que também vai ser aprofundado mais para frente, onde o adulto do parasitoide, do bracônid, inseriu os ovos dentro da lagarta e as fases jovens se desenvolveram, as fases larvais, né, lembrando que a gente está falando de um imenóptero, então ele é holometábulo, né, tem um desenvolvimento completo. A gente teve a fase de ovo e as fases, os instar-larvais dentro da lagarta e aqui a gente está vendo o último instar-larval. A gente está vendo a emergência dessas larvas para empupar. Como é um hiperparasitismo, a gente pode ver que são N indivíduos saindo do mesmo hospedeiro. Então, aqui a gente vê o último instar-larval, já do micriminótero, né. Isso é uma característica bem comum de bracônid, de conseguir, em um hospedeiro, fazer uma exposição muito grande, então, aumentando o nível populacional em um certo ambiente de uma forma bem exponencial mesmo. Esse vídeo está acelerado umas 10 vezes, mas a gente consegue observar o que acontece, né, de uma forma bem ilustrada. Lembrando que isso como uma forma de controle, como ocorre o desenvolvimento larval do parasitoide dentro da lagarta, a gente tem um consumo, né, da hemocele, da lagarta, então, a gente, essa lagarta já não causa mais dano, né, por mais que é um controle relativamente demorado, quando comparado ao sintético, não tem mais dano. Aqui, as lagartas características desse lepidóptero, eles fazem, empupam conjuntamente, fazem essa seda, né, e aqui a emergência do adulto. Esse adulto, em um ambiente de cultivo de brásticas, eles vão agora procurar outras lagartas e vão fazer essa exposição e esse ciclo continua. De forma natural, esse ciclo continuaria enquanto houvesse o hospedeiro. Conforme ocorre o declínio do hospedeiro, ocorre o declínio também do parasitoide. Passando, a gente falou de predação, falamos de parasitismo, e vamos aí mais 50 anos depois, a gente vai falar de... Um segundo, gente. A gente vai falar de vírus. A gente vai falar agora dos centros de hipógenos, que também são utilizados no controle biológico. A gente tem uma recomendação de vírus, centros de hipógenos, em 1664. Aí vale a gente salientar que ele não era conhecido como um vírus. Até aqui, a gente está falando de observações da natureza. Porém, hoje, com o conhecimento que a gente foi adquirindo, a partir dessas observações, a gente sabe que era tratado de um vírus. Isso aconteceu no livro de Silva, né? Foi recomendado utilizar-se, em citros, um macerado de lagartas para controlar a própria lagarta. No modo de ação do vírus, que a gente vai ver no final, a gente vai entender por que esse macerado. O que estava acontecendo? Por que a gente consegue voltar tantos anos e determinar que, nesse livro, o autor determinava como estava recomendando a utilização de um vírus. A gente está jogando um pouco mais para frente, a gente tem a primeira identificação de cordíceps. Cordíceps é um fungo. Um fungo é um patogênico. Ele é utilizado em diversas áreas hoje, desde controle de inseto, controle de doenças, tanto doenças de plantas, tanto na fito como na humana. É um fungo bem famoso por games. Tem games que foram baseados nesse fungo. E aqui tem um exemplo. Ele aparece nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de entomologia, que insetos zumbis. Os insetos zumbis, eles são frutos da contaminação de fungos da espécie cordíceps. E esse fungo, conforme ele está saindo do inseto para ser exposto no ambiente após a infecção, ele consegue controlar o inseto. É muito comum a gente ver vídeos do inseto continuando caminhando de uma forma bem distinta ao natural quando ele está acometido com esses fungos. E aí a gente passa, a gente começa a falar da descrição. Vale muito claro a gente lembrar até 1700, 1750, a gente tem observações muito bem catalogadas, porém observações. A gente não tem uma descrição mais científica que permita a gente tratar disso como aumentar a produção, utilizar realmente como um método de controle. Basicamente, o que a gente tem é uma descrição do que a natureza está fornecendo de controle para ter um equilíbrio no ambiente. A descrição de fungos entomopatogênica, ela já começa a traçar o caminho do que a gente tem atualmente. E o pai da patologia de insetos, Agostino Bassi, em 1835, ele começou a fazer uma observação de doenças que acometiam bombixmórico. Para quem não conhece, é o bicho da seda. De uma maneira geral, todos os entomopatógenos, eles foram descobertos a partir de insetos de interesse econômico, ou sendo abelhas pela produção do mel, ou o bicho da seda pela produção da seda. Em 1835, Agostino Bassi isolou Bovéria Bassiana, que é um fungo entomopatogênico, de uma criação de bicho da seda. Ele denominou essa doença de moscardinha e branca, e a partir daí ele comprovou a capacidade infectiva do fungo. Então, a gente sai de uma observação mera da natureza, a definição e configuração do que é essa produção, do que o agente vai causar no ambiente. Um pouco mais para frente, a gente tem na Rússia, a descoberta de metarrigionisoplin. Aqui eu não vou me aprofundar, porque a Tamiris vai falar depois. A gente consegue, por primeiro, o controle de sucesso. A gente foi utilizado para controlar o brulho da beterraba e obter uma taxa de controle de 80% da população utilizando esse fungo. Isso a partir do momento que Agostino Bassi conseguiu determinar a natureza infectiva desses agentes de controle, desses organismos já presentes no ambiente. E aí, então, a gente falou de muita cor de controle biológico. A gente saiu do século III, chegamos a 1878, falando de controle biológico, porém, até esse momento, a gente não tem definido como um programa de controle biológico, um estudo aprofundado do que é o controle biológico. Até que a gente chegue em 1878, na Califórnia, a gente consegue o berço do controle biológico. E o que foi esse berço do controle biológico? Foi um grande programa de controle biológico clássico, que ele se resume na importação de um agente de controle para controlar uma praga exótica. Ou seja, a gente imita o habitat natural desses dois insetos em um agroapossistema. Quando você está utilizando esse coleóptero, uma joaninha, para controlar uma coxonilha que causava diversos danos nos cítulos. Aqui a gente pode ver tanto a fase jovem da joaninha como o adulto é capaz de se alimentar de uma grande quantidade de de coxonilhas e durante esse tempo consegue fazer uma população. E tratando desse controle clássico que houve a inserção, a gente tem um preço de controle que foi observado a partir de uma de uma inserção do inimigo natural que é a joaninha depois de muitos anos nunca mais foi precisado fazer outra inserção. Foi estabelecido esse controle determinado controle clássico então por isso o berço do controle biológico foi a primeira vez no mundo que foi observado ou pelo menos descrito de forma científica essa situação. E a gente já para o século XX no século XX já começa a mesma coisa que aconteceu saindo de insetos do macro a gente controle macro indo para os micros e a gente tem a descoberta de bacilos turingiensis que é uma bactéria ou que vocês anteriormente normalmente são descobertas a partir de insetos de interesse econômico não foi diferente dos seus turingiensis foi descoberto numa criação de bichos da seda isolado e descrito como uma bactéria capaz de causar doenças em insetos no entanto vocês vão ver que um pouco mais para frente que a gente consegue descrever o que é a bactéria até então era uma bactéria depois a gente consegue intitular ela e ter uma caracterização dela como morfologicamente quimicamente e aí a gente tem a definição do controle biológico que acontece em 1919 e aí é muito contraditório a gente pensar o que teve o tempo para chegar até uma acunhar um termo a gente está falando do século 3 a gente chegou no século 20 para ter a definição do que é o controle biológico quando houve o primeiro apanhado quando começou a ter as publicações começaram a ter as publicações referente a todo o controle biológico foi em 1919 a gente define o termo controle biológico utilizado até hoje e também o marco da construção do primeiro centro de controle biológico quem punhou esse termo em 1919 foi o processador Harry Scott Smith que punhou o termo controle biológico e ao mesmo tempo estabeleceu o primeiro centro de estudo de controle biológico esse primeiro centro de estudo em 1923 na Universidade da Califórnia e os estudos se baseavam na criação liberação e o entendimento da biologia de parasitoides e predadores aqui a gente tem um avanço muito grande do que é o controle biológico e da tentativa de uso no controle biológico para tornar o ambiente de um agroecossistema mais equilibrado a gente pode considerar que apesar do berço ser datado em 1888 aqui a gente tem um marco científico aqui a gente tem a definição do primeiro em 1905 na França a gente tem o primeiro produto eu acabei pedindo a foto pessoal peço desculpa para vocês é o primeiro produto à base de bacilos de nutrientes chamado Spray então a gente saiu em 1911 para a descoberta num período curto na questão de desenvolvimento de produto para já ter o primeiro produto à base desse agente de controle para ser utilizado em um agroecossistema em 1945 tem o laboratório de patologia de insetos o primeiro laboratório foi utilizando o mato predadores parasitoides a gente tem o primeiro laboratório também na Califórnia que tenta desvendar e formular estratégias de controle baseado no micro ou seja fungo, vírus e bactérias nematóides também mas como teve o curso anterior da professora eu não vou me aprofundar nisso fruto desse laboratório foi o Turicid o Turicid é um produto à base de bacilos turigiênse para controlar lepidópteros e ele foi criado em 1970 ele é utilizado em 1955 ele é utilizado para hoje a mesma cepa porém de vez em quando ela é feita manutenção porém a gente tem esse produto ainda viável hoje que mostra que o controle biológico ele vem para ficar ele é um produto seguro e funcional a longa data e aí aqui a gente tem 1940 1960 uma parte sem muita história pelo menos não o controle biológico em 1940 1960 o uso de a descoberta e utilização de inseticidas sintéticos principalmente organoclorados é uma era muito escura eu acho para a humanidade como um todo um período de duas décadas onde a população a humanidade conseguiu prejudicar muito o nosso próprio ambiente trazendo inúmeros problemas entre 1940 e 1960 em 1962 porém no decorrer dessas duas décadas a pesquisadora Rachel Carson nossa oceanógrafa ela conseguiu contar observações mostrando o quanto que essa descoberta de moléculas sintéticas estavam causando no nosso meio tudo começou com a observação de pássaros a mortalidade o comportamento errante isso foi continuado para insetos que era utilizado para alimentar insetos aquáticos que serviam de alimento para peixes e ela conseguiu compilar nesse livro chamado Primavera Silenciosa todos esses efeitos deletérios causados a partir dessa descoberta de moléculas sintéticas porque essa descoberta foi uma salvação uma salvação da humanidade inicialmente ganhou o prêmio Nobel e foi utilizado para controlar piolho na agricultura tratava doença de soldados na guerra foram utilizados para dessecar fazer inúmeras coisas de forma sempre muito indiscriminada levando em conta somente a parte financeira e esquecendo a parte ecológica então esse livro veio como um marco para a gente retomar a consciência ambiental ou pelo menos iniciar a consciência ambiental do que a gente tem que trabalhar com o equilíbrio aqui eu mostro para vocês como era a propaganda do DDT que desencadeou todos esses problemas inclusive a gente tem efeito residual hoje no ambiente em água em mel em diversos alimentos em árvores a gente tem resíduos de DDT ele está falando ele é proibido hoje no mundo a gente está falando de 50 anos atrás 60 anos atrás e o resíduo ele é persistente até hoje e como ele foi vendido ele foi vendido como alegre como salvação para agricultura salvação para parasitas humanos para piolho para pulga e a propaganda muito alegre salvaria tudo não é à toa que um prêmio Nobel foi destinado ao pesquisador que descobriu essa molécula no entanto isso foi uma saída um pouco do assunto para vocês entenderem um período muito obscuro e aí a gente volta em 1970 ao estudo do controle biológico com o lançamento que também é um produto à base de bacilos frigientes mas uma cepa muito mais virulenta que ela é utilizada até hoje é o produto mais vendido no mundo com uma qualidade de controle para leptopteros excepcional não utilizada somente na agricultura orgânica mas também na convencional com quem usa o MIP e aí para a gente não alongar muito colocar muitos marcos aqui a gente tem o que acontece de 70 a 2021 a gente tem uma evolução muito grande na biotecnologia na tecnologia de produção na taxonomia de agências de controle biológico sendo macro parasitoides e predadores sendo biológicos e tudo isso vai decorrendo são muitas informações porque a partir de 70 para ser mais exato a gente fala de controle biológico como publicação científica a partir de 46 mas entre 50 e 2021 a gente tem o boom científico a gente tem iniciativas laboratórios cursos de pós-graduação que trazem o conhecimento que a gente tem acumulado sobre o controle biológico e aí no decorrer desse tempo a gente tem a evolução de todos os agentes de controle de forma comercial tentando trazer uma ferramenta alternativa aos produtos sintéticos que causam problemas apesar de mecanismos para aferir a segurança a gente ainda tem problemas causados por estes e a gente chega no que é atualmente após ser abordado os tipos de controle o que está acontecendo eu vou falar um pouco dos desculpa pessoal não sei o que eu vou falar isso teratomias e depois eu volto falar com vocês bom dia a todos então o Rodrigo se empolgou já queria entrar na minha parte mas tudo bem falando vou falar um pouco dos tipos de controle biológico então quando o Rodrigo iniciou a apresentação ele explanou muito bem falou no contexto geral o que era esse controle biológico como que ele surgiu nas nossas vidas e como que ele está sendo manejado até hoje então o que são esses tipos de controle biológico na literatura antiga a gente tem esses três tipos de controle biológico que é o controle biológico natural o clássico e o aplicado porém a modernidade dividiu esse controle biológico natural em dois então temos o controle biológico natural que é o que ocorre naturalmente na natureza que eu vou falar um pouco e o controle convencional convencionista aquele que conserva com práticas culturais adequadas então a gente tem definição do controle biológico natural que é aquele que ocorre naturalmente nos diferentes agroecossistemas promovendo a conservação dos inimigos naturais através de práticas culturais adequadas que permite seu desenvolvimento natural então a gente tem um exemplo desse controle biológico natural que é o o fungo né normúria híria que por muito tempo ele realizava o controle natural na soja controlando a praga conhecida como chrysodex implodes a calça medideira então por muito tempo essa praga era tida como praga secundária da soja porque esse fungo ele realizava o controle dessa praga porém com o surgimento da ferrugem asiática da soja começou a se utilizar muito fungicida que anteriormente não era utilizada na cultura diminuindo a população desse desse fungo e elevando a praga a praga primária como hoje a gente tem a chrysodex como praga primária da soja que vem causando danos econômicos até hoje na cultura partindo para o outro tipo de controle então temos o controle biológico clássico que é a introdução e o estabelecimento de inimigos naturais em áreas que não ocorriam previamente para o controle da praga alvo ou seja o Rodrigo falou um pouco desse controle clássico que é com a introdução da joaninha ao controle da coxonilha do citros e que até hoje ela se estabeleceu no Brasil ela veio da Austrália se estabeleceu no Brasil e hoje não precisa mais introduzir essa praga e ela realiza o controle dessa coxonilha e o terceiro tipo né o controle biológico aplicado que é com as liberação de grande número de inimigos naturais em determinada cultura de forma aumentativa ou inoculativa nesse controle aplicado a gente tem três exemplos que que é atualmente é o mais utilizado que é o o controle com o vírus o baculovírus da anticácea que é a introdução do vírus para controlar a anticácea de hematales na soja temos a liberação da cortésia para controlar a broca da cana né que é a diatressa caralis e temos também a utilização do parasitoide do tricograma que ele ele parasita ovos de helicoverpa zeia de espodotrópico de perda entre outros parásitos entre outros lepidópteros desculpa a partir daí a gente vem a utilização de agentes de controle biológico então inicialmente eu vou falar dos fungos entomopatogênicos então a definição desses fungos então esses fungos entomopatogênicos é definido pelos fungos que causam doenças letais e regulam populações de insetos na natureza por episodia esses fungos são seres heterotróficos e eucariontes são tipicamente filamentosos e multicellular com morfologia simples constituído por hifas tubulares que dão origem à forma de crescimento indeterminado os fungos como o Rodrigo falou no histórico eles foram os primeiros agentes a serem aplicados no controle microbiano de insetos e aproximadamente 80% dessas doenças causadas de insetos tem como agente etiológico os fungos eles são de fáceis isolamentos então onde que a gente encontra esses fungos entomopatogênicos em amostras de solos e em insetos contaminados no ambiente esses fungos geralmente possuem um amplo espectro de ação ou seja ele infecta vários tipos de ordem então ele é patogênico a coleóptora a lepidóptora a emíptora ele atua tanto por contato quanto por ingestão diferente do vírus e da bactéria e possui alta variabilidade genética ou seja dificilmente a gente vai ver houve relatos de resistência de fungos justamente por essa característica que ele possui alta variabilidade genética como eu falei só para enfatizar diferente dos vírus e da bactéria eles são patógenos de largo espectro capazes de colonizar diversas espécies de insetos e ácaros e de causar com frequências episodias em condições naturais então eles apresentam a capacidade de infectar todos os estágios de desenvolvimento do hospedeiro diferente da bactéria bacilos do GNS que tem a certa insta que ela não não é mais funcional ou seja ele deixa de matar o inseto o fungo chamada de conídeos esses conídeos quando eles são aderidos à cutícula do inseto eles passam por um processo de germinação quando eles encontram condições favoráveis disponibilidade de nutrientes eles germinam e há a formação dessa linha verde que a gente está vendo aqui de um tubo germinativo no final desse tubo germinativo ele há a formação de outra estrutura chamada de apressórios esse apressório ele sofre uma ação química mecânica e química que consegue romper a cutícula do inseto ela cai na hemocélia do inseto coloniza o inseto através de liberações de toxinas e acontece a extrusão do patógeno por uma um processo chamado de canidiogênese que essa canidiogênese é a formação do conídeo para dar o processo de infecção do fungo então o fungo ele tem disseminação horizontal ele consegue se disseminar no ambiente através desse ciclo de contaminação e esse modo de ação do fungo e quais são os sintomas do de infecção então inicialmente eles apresentam as manchas escuras nas regiões intersegmentais ele causa a paralisia alimentar a perda de coordenação e movimento o ter momento ficar róseo ou esbranquiçado devido ao crescimento do micélio dependendo do fungo muda a coloração a gente vai ver no decorrer da minha apresentação são as vantagens de utilizar o fungo então ele possui uma alta especificidade e seletividade ou seja ele é específico para aquele inseto ele não não causa patogenicidade ele não é patogênico aos insetos benéficos como os parasitoides e os predadores ele tem efeito secundário ou seja o fungo ele provoca efeito subletal então ele não matou inseto mas ele vai causar uma diminuição da população da praga então às vezes ele diminui a posição fazendo um controle efetivo e a longo prazo então também uma vantagem é o controle associado a gente pode utilizar o fungo com outros tipos de controle como um parasitoide como um predador então a vantagem de se utilizar o fungo a engenharia genética que a gente sabe que ele tem uma alta variabilidade então a gente seleciona isolados fúngicos para que seja eficaz para uma determinada praga a aplicação é de fácil aplicação então a gente vai pulverizar o fungo na cultura e o restante é com ele a pulverização então ele não tem poluição e possui baixa toxicidade ao homem não há casos de resistência justamente pela alta variabilidade genética e o custo de desenvolvimento é relativamente baixo quando comparado com moléculas sintéticas a desvantagem então comparado com moléculas sintéticas o fungo vai possuir uma ação mais lenta vai precisar de condições favoráveis então o fungo ele é suscetível a altas temperaturas e baixa umidade isso torna o fungo que apresente baixa persistência em campo e ele precisa de armazenamento adequado para se manter viável esses fatores que limitam a diversidade e a mudança dos fungos quais são então a gente tem o abiótico que a radiação vê então eu falei que o fungo é suscetível a altas temperaturas umidade ele precisa de uma condição e um ambiente favorável para se manter viável e ser patogênico ao inseto e esses fatores bióticos que eles precisam de disponibilidade de nutrientes na cutícula do inseto e outro que está sendo um estudo mais novo não tem nada publicado ainda é a influência do filóplano das folhas ou seja sabe-se que o fungo apresenta baixa persistência no campo porque ele é susceptível a altas temperaturas e baixa umidade mas além desses fatores acredita-se que a folha que é a ponte que vai intermediar essa a ligação do fungo com o inseto alvo acredita-se que essa folha ela pode sim estar interferindo na persistência do fungo então esse filóplano da folha a cera presente na folha ela pode estar influenciando na baixa persistência do fungo em campo esse é meu trabalho de doutorado eu estou avaliando justamente essa interação da folha fungo e inseto então como o Rodrigo falou lá no início o primeiro o do fungo que foi utilizado um dos fungos que são mais utilizados no controle biológico de inseto é o metanizonisópolis ele foi isolado da larva de curculione de né a praga da beterraba ele ele é patogênico a mais de 300 espécies de inseto das diferentes ordens e atualmente no Brasil a gente encontra 37 produtos disponíveis que tem como ingrediente ativo o metanizonisópolis no estado de São Paulo por exemplo há cerca de mais de 200 mil hectares de cana é controlado é utilizado o metanizonisópolis para o controle da cigarrinha da cana de açúcar então no Brasil é o fungo que é mais utilizado é o metanizonisópolis seguido do bolvéria baciana que foi o primeiro fungo a ser estudado com mais detalhes lá pelo agustínio base ele ocorre de forma episódica e exótica então a gente ocorre naturalmente lá no agroscossistema e exótica a gente introduz esse fungo causando doença então no Brasil a gente também tem 26 produtos disponíveis com ingrediente ativo o bolvéria baciana e a gente pode citar duas culturas que usualmente utilizam esse fungo para o controle que é em lavouras de café para o controle da broca do café e em culturas de banana que é utilizado como leque da bananeira então esses dois são casos de sucesso da utilização desse fungo a gente tem o Isara Fumosa Fumosa Roser desculpa descrito lá que ele foi descrito em um outro gênero lá em 1904 e com baseado em estudos moleculares em 2005 houve a mudança do gênero esse fungo como os outros eles possuem um rápido crescimento colonização com os micérios branco a púrpura como a gente vê nessa fotografia aqui e no Brasil há cerca de quatro produtos disponíveis como ingrediente ativo o Isara indicado para mosca branca a lagarta do abudoeiro que ele couver parmígera algumas coxonilhas do citros a gente tem o metarrisio hirul que também mudou de gênero era conhecido como normúria que foi o caso de sucesso do controle natural que eu falei lá no início que ele ele fazia o controle da trisodex na cultura da soja então ele tem ocorrência natural em muitas culturas de importância econômica como a soja 32 espécies espécies de insetos de ordem coleóptera lepidóptera ele é patogênico esses insetos e 90% dos insetos pertence à ordem lepidóptera é um fungo que não tem produto registrado para ele ainda quem sabe nos próximos anos eu trabalho com esse fungo a gente pode estar tendo algum produto formulado como ingrediente ativo esse fungo feito a aplicação do fungo então a pulverização como qualquer outro inseticida a gente pulveriza ele em campo e ele promove o controle da praga álcool a produção dos entomopatógenos então como é que a gente isola esses fungos eu falei no início que os fungos eles fazem o isolamento então a gente coleta amostras de solo e faz lavagem desse solo e plaqueia o fungo em meio seletivo para o crescimento do fungo e tem a outra opção que a gente já isolar o fungo do inseto contaminado então a gente isola esses fungos depois a gente multiplica ele em placa em meio e faz os testes de patogenicidade o que é patogenicidade que eu venho falando nessa apresentação patogenicidade é matou e não matou inseto então quando eu falo que um fungo é patogênio para determinado inseto é o fungo mata aquele inseto e o fungo virulento tem outro termo que a gente usa a virulência então o fungo virulento é quanto que eu preciso do conígio quanta quantidade de conígio que é aquela estrutura germinativa lá que eu falei que era infecciosa que é o quanto quantidade de conígio que eu preciso para matar determinado inseto então a gente determina a patogenicidade matou e não matou depois a gente vai para a virulência do fungo aí a gente determina quanto que é da quantidade de conígio que a gente precisa para matar o inseto então e o controle de qualidade que a gente avalia pela pela viabilidade dos conígios então a gente coloca faz uma solução daquele fungo em água coloca essa solução em lâmina e avalia em microscópio então a gente vê qual esse o conígio quando vocês estão vendo aqui essas bolinhas aqui azul e o conígio viável é quando apresenta o fungo germinativo inviável não apresenta o germinativo então a gente considera um fungo de alta qualidade viável quando ele apresenta mais de 80% de viabilidade então quando eu tenho mais de 80% de conígios germinados o fungo é viável para o controle e a aplicação é por pulverização são os avanços e desafios na utilização dos fungos entomopatogênicos então a gente tem um avanço e um desafio na compatibilidade de produtos então a gente já sabe que o fungo ele não é patogênico nem a parasitoide nem a predadores mas a gente precisa de compatibilidade com outros produtos tipo herbicida fungicida então isso é um desafio um avanço é a nanotecnologia então eu falei que o fungo ele era altamente susceptível a altas temperaturas e baixa umidade e radiação solar com isso acho que em 2017 já começou o estudo de encapsular essas estruturas do fungo tipo eu vou encapsular o conígio e fazer com que ele fique com menos contato tanto na folha quanto da radiação solar então eu vou encapsular minha estrutura protegendo essas estruturas e fazendo com que o fungo permaneça por mais tempo em campo e também outro avanço para o fungo é o endofitismo então a gente sabe que o fungo ele tem a capacidade endofítica então ele entra na planta então já está fazendo estudos com tratamentos de semente então a gente trata semente por exemplo de milho já sabe que o bolvéria ele é endofítico e milho então eu vou fazer um tratamento de semente e o fungo vai permanecer na planta vai conseguir alcançar as folhas fazendo só um tratamento de semente e vai promover um controle efetivo dessa forma sem precisar pulverização e o um desafio é o novos métodos de aplicação né então o fungo por ser uma estrutura que é muito setiva a ações mecânicas então como a única aplicação que a gente tem é pulverização acredita-se que a pressão mecânica exercida nesse tubo de polverização pulverização possa levar o fungo a perder viabilidade então a gente precisa de novos estudos para novos métodos de aplicação no fundo e a falta de capacitação dos agentes comerciais para esse uso então os agentes que vendem produtos eles são treinados para vender moléculas químicas então eles não passam treinabilidades para o produto biológico e os produtores não confiam nesses produtos mas são tão eficazes quanto e a dificuldade de registro o Brasil é um país altamente burocrático e que dificulta então às vezes a gente tem um produto formulado que é efetivo mas que não está no mercado ainda por essa dificuldade de registro então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês acho que para o Rodrigo qualquer coisa vocês podem perguntar obrigada então pessoal voltei com vocês o de bactérias e patogênicas vamos passando um pouco o partido para vocês entenderem o controle biológico a gente divide em entomófagos e entomopatógenos os entomófagos são predadores e parasitoides e os entomopatógenos são bactérias vírus fungos e nematóides então aqui a gente vai com o de bactérias entomopatógenicas como o nome já diz são as que causam doença inseto de modo geral a gente tem bacilos o gênero bacilos da família bacilace que são as bactérias que causam doenças insetos que são base para produtos comerciais então a gente vai se ater a essa até para conseguir deixar um pouco mais focado no controle biológico no que a gente tem em oportunidades de estudos então são a família bacilace são aeróbias que praticamente elas podem atuar em anaerobiose então positivos de grã de grã são o formato delas são bastonetes como a gente pode ver na foto de 1 a 2 milímetros a 2 micrômetros de comprimento e 3 a 5 micrômetros de largura elas têm uma característica bem marcante que são os pagelos esses pagelos eles estão muito relacionados à capacidade infectiva à virulência desse agente de controle pois eles permitem uma movimentação mais rápida e uma aderência em local mais viável para a entrada do agente de controle e elas produzem esporos bactérias de modo geral mesmo para que são capazes de causar doenças de insetos elas são divididas em bactérias que esporulam e bactérias que não esporulam a gente vai se ater a bactérias que esporulam aqui nessa figura ela está pequena mas a gente consegue ver isso aqui é um bastonete e dentro desse bastonete a gente consegue ver um esporo e ao lado um pouco mais escuro a gente fala de um cristal que a gente vai entender o porquê do cristal mais especificamente ainda a gente consegue refinar um pouco mais o gênero bacilos a gente cai na espécie bacilos torringiens essa é a bactéria que foi descoberta em 1911 como foi falado no histórico ela é uma bactéria amplamente utilizada é o agente de controle biológico mais utilizado no mundo mais vendido maior número de produtos e maior utilização comercial em diversas culturas que alimentam o mundo entendeu porque diversos produtos a gente está falando bacilos torringienses é o principal agente de controle e tem o maior número de produtos mas como que ele gera o mesmo número de produtos se ele é uma espécie então a gente entra no mesmo que a Tamiris colocou anteriormente agentes de controle biológico entram patógenos eles têm uma variabilidade genética muito grande existem trabalhos que a gente isola por exemplo um bacilos torringienses da floresta um da pastagem um da da soja e um de um solo urbano a gente define todos eles geneticamente como bacilos torringienses no entanto cada um tem suas diferenciações genéticas intraspecíficas e além disso a gente tem subespécies que determinam a especificidade destes agentes de controle bacilos torringienses Cursac Cursac foi o primeiro a primeira subespécie a ser estudada ela que deu origem ao Cursite que é um produto presente no mercado até hoje e ao Dipel lembrando que são cepas diferentes da mesma bactéria e da mesma subespécie essa subespécie ela é muito estudada para controle de lepidópolis inclusive é a subespécie mais estudada no mundo que deu origem às plantas transgênicas BT aí a gente fala de somente uma proteína do bacilos torringienses inserida por transgenia dentro de alguma cultura e a gente tem israelenses Israel uma subespécie capazes de causar uma atividade em díperos de modo geral mosquitos em 24 horas também muito virulenta além de patogênica extremamente virulenta e por último a gente descobre subespécie de lepiones e acomete bisouro vocês podem ver que é um adulto de mosquitos adultos de bisouro mas uma característica muito importante de ser salientado do bacilos trungienses é um inseticida um agente inseticida capaz de controlar a fase jovem fase larval inicial de modo geral para o lagarto terceiro insta para a hipster é um pouco melhor acomete todos os insta larvais para o coleóptero o terceiro insta independente da espécie de coleóptero que está sendo administrado o agente de controle o modo de ação ele é baseado em toxinas os cirurgienses como um todo numa variabilidade muito grande tem toxinas que são cristais toxinas cíticas que são citolíticas e toxinas cíticas que são fase vegetativa de modo geral a exploração é a fase vegetativa que gera o cristal então a gente tem duas fases tanto cítico quanto o vírus conferem capacidade inseticida porém não é elucidado o modo de ação dessas toxinas já a toxina crínea já foi descoberta que é o cristal ela é amplamente descoberta e ela que define as subespécies vamos explicar o modo de ação relacionado à toxina crínea a toxina crínea ela fica quando vai ficar numa folha tanto o cristal quanto o fórum aqui está didático porém eles são em bolso no bastonete ocorre a ingestão da folha e consequentemente a ingestão do bastonete com esporo e cristal no intestino médio certo que apresenta um pH alcalino faz uma situação ideal para a proliferação da bactéria por isso que essa bactéria é tão segura para humanos e para mamíferos e outros organismos porque isso é uma característica um pouco mais particular de insetos essa alcalinidade no trato digestório no início do trato digestório ocorre ativação desse cristal em toxina essa protoxina pelas condições geradas pela microbiota do inseto ela é liberada e gera uma toxina ativada a partir dessa toxina ativada ela tem um receptor no epitélio que consegue que ele é ideal para essa toxina aqui a gente trata exatamente nesse momento da esteticidade e relacionando a subespécie com a capacidade virulenta no epitélio do mesentrio do inseto existem receptores que acoplam essa toxina de ter a toxina crita quando ela dera o ocorre uma ruptura da membrana do mesentero essa ruptura causa uma disfunção osmótica liberando mais cristais e esporos na hemocélia do inseto a hemocélia atua como meio de cultura que é capaz de disseminar a bactéria e ela consegue se reproduzir usando infecção como o bactéria causa infecção essa infecção é a causa da morte do inseto iniciando como exemplo o corpo do inseto que é a infecção generalizada aqui é um sintoma de uma fértil de hematálise a lagarta da soja que foi encontrada dois dias cinco dias com a aplicação de um inseto abaixo de bebê aqui na região de Londrina a gente pode ver que o lagarto está todo escuro esse é um sintoma muito claro de uma cepatomia não dá para vocês perceberem mas acreditem em ela está dura a gente tem uma desvantagem como toda a gente sempre tem que provar no controle biológico que a gente tem mais vantagem do que desvantagem para conseguir trazer o controle biológico no mercado trazer uma seguridade melhor uma sustentabilidade não é bem a palavra mas tentar conferir sustentabilidade as práticas de produção de alimento modo de ação rápido a gente atua nas primeiras 18 horas causando a mortalidade até em 48 horas não é uma molécula de choque ou seja que mata o inseto momentaneamente no entanto ela tem uma ação rápida especificidade como foi dito o fungo ele tem um amplo espectro de ação apesar de ser seguro mas ele tem um amplo espectro de ação já as bactérias como eu mostrei para vocês os receptores no modo de ação ela confere especificidade ou seja tal cepa ela vai ser para lagartas porém se eu ação patogênica para duas espécies de lagartas uma espécie nova começou a cometer uma determinada cultura nem sempre essas bactérias essa cepa esse produto em específico ele vai ser útil para aquela outra espécie então ele tem uma especificidade que consequentemente gera uma possibilidade o modo de ação vocês viram que tem que ser por ingestão então a partir daí já não vai atingir insetos sugadores pelo modo de alimentação modo de vida do inseto para os humanos e para o ambiente pois essa bactéria é presente no ambiente naturalmente e a própria luz UV causa a degradação dela disponibilidade de produtos são N produtos disponíveis para o controle biológico esses produtos eles estão disponíveis desde 1955 no entanto na última década a gente ouve um avanço muito grande no Brasil hoje no Brasil a gente tem pelo menos 10 produtos iniciativas brasileiras oriundas de pesquisas dentro das universidades e empresas públicas de pesquisas brasileiras a base de bacilos turingienses proporcionando uma gama de opção para o produtor muito grande que vai causar um equilíbrio um pouco melhor e diminuir os efeitos deletérios causados pela agricultura e a compatibilidade com agrotóxicos desde inseticidas até fungicidas que seria um problema de fungo ele pode ser utilizado junto o que isso é interessante você está falando que é compatível com agrotóxico que isso vai incentivar o uso de agrotóxicos não o produtor de modo geral tem mais de uma praga acontecendo concomitantemente dessa forma se a gente tem uma compatibilidade com um produto biológico a gente permite que ele usa por exemplo um herbicida em vez de usar uma molécula sintética de inseticida ele usa uma biológica então isso a gente consegue diminuir extinguir vai ser muito difícil então a gente trabalha com a substituição porém a gente tem uma desvantagem não tem o residual ou seja não tem transmissão horizontal quando a gente tem que aplicar um inseto vai comer esse inseto vai morrer ele morrendo ele não dissemina os esporos e os cristais que estão dentro dele porque não ocorre o rompimento do segmento e a especificidade vocês podem ver que está aplicada propositalmente sempre que a gente fala de especificidade a gente está falando que o produtor vai precisar utilizar dois produtos porque o produto que é para lagarta não vai matar o percevejo um exemplo então a especificidade acaba sendo um tiro no pé na questão biológica simulações a Tamiris abordou muito bem esses produtos são suscetíveis a fatores bióticos e a bióticos e a nanotecnologia vem aí com moléculas naturais de hidrogênio e carbono que se disseminam no ambiente com quitosana que são umas moléculas que são utilizadas a partir da própria criação de inseto então a gente tem uma falta ao mesmo tempo com a desvantagem e um desafio quanto a formulação de forma bem rápida acabei bactéria qualquer dúvida vocês podem perguntar podem abordar no final também e a gente vai falar dos vírus entomopatogênicos esse é o último agente de controle do entomopatógeno que nós vamos trabalhar são os três principais utilizados em escala comercial o entomopatogênico eles são pertencente à família baculoviride lembrando existem mais se vocês pesquisarem na literatura vai ter N famílias a mais de vírus que são capazes de causar doenças insetos porém a gente vai se ater ao que já foi usado ao que é estudado e ao que tem possibilidade de gerar produto e gerar de efetivo um controle no campo então a gente vai definir o vírus são macromoléculas que possuem um DNA possuem DNA ou RNA nunca os dois são parasitas celulares obrigatórios que aí a gente chega no ponto alto sobre vírus que é a discussão vírus é um organismo vivo ou não então não está elucidado de modo geral na parte aplicada agrícola a gente considera sim um organismo vivo porque ele tem capacidade de reproduzir ele tem capacidade de aumentar de modificar e tem carga genética porém por ele necessitar de uma célula para causar para conseguir fazer esse esse tombo de ciclo muitas pessoas não consideram fica aí uma incógnita para quem quiser estudar mais característica muito importante que é um agente causador de epizootia o que é uma epizootia é uma doença que acontece naturalmente e acomete uma população quase de forma totalitária de um organismo hoje tem uma modificação do vírus que explica o porquê dele ser epizootico aqui o vírus que eu esqueci de mencionar eles são utilizados para lepidópte de modo geral ocorre a ingestão do poliedro no poliedro a gente tem carga infectiva do vírus o poliedro é a proteção essa transmissão inicial pela ingestão é determinada como infecção primária quando ocorre a inserção na parede celular da célula né parede celular ocorre a quebra do poliedro liberação da carga genética dentro da célula essa carga genética através de aquitina ela é movida e inserida no núcleo celular no núcleo celular somente o DNA ou RNA que estão presentes na célula causando a infecção primária dessa célula e iniciando a doença porém a célula fornece todos os mecanismos para que o vírus se reproduza dentro dessa célula e saindo dessa célula voltando ao organismo do inseto e voltando a uma célula nova infecção secundária causando a probabilidade infectiva do inseto também uma septicemia são os sintomas de lagartas acometidas com vírus pendurada normalmente está no ápice porque instintivamente o V elimina a radiação o V elimina o vírus instintivamente a lagarta cai ao ápice na tentativa de eliminar o vírus depois de morta ocorre o movimento no momento a lagarta está totalmente flácida e a liberação de material infectivo do vírus se vocês lembrem um marco muito importante de 1664 foi a descrição de um macerado de insetos para o controle do mesmo inseto nada mais é do que o vírus porque quando você coleta essa lagarta no campo coleta uma grande quantidade e uma epizotia te fornece isso você pode congelar essa lagarta bater essa lagarta com água e aplicar porque você está aplicando vírus específico para essa lagarta então essa foi a recomendação no livro Silva e essa era a recomendação na década de 90 que muitos produtores conseguiram trabalhar dessa forma sem utilizar inseticida no Brasil inteiro e a gente tem vantagens e vantagens de volta e especificidades já o vírus ele vai muito além do que a gente já falou até agora ele é específico de espécie ele é espécie específico um vírus ele vai atingir uma lagarta nem outra lagarta do mesmo gênero de modo geral funciona assim ele é muito específico você não vai ter problema você vai manter inimigos naturais você vai manter o próprio parasitoide que você liberou para outra praga ele é totalmente seguro porque essa cidade é tão grande ela está totalmente preocupada a biosseguridade a disponibilidade de produtos e aqui eu estou falando em âmbito nacional agora até 2000 a gente tinha produtos a gente tinha um programa de controle biológico depois não teve mais em nível mundo porém uma empresa começou a disponibilizar e hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos bons a base de vírus e a compatibilidade com agrotóxicos aqui a gente testou na Embrapa é um trabalho que está submetido com frutos de herbicidas então a gente pode utilizar sem problema nenhum sem perda de efetividade e a gente fornece uma ferramenta que não muda o comportamento do produtor no campo ele vai fazer a mesma rotina dele então é muito mais aceitável desvantagem a especificidade entra novamente como desvantagem o que eu já expliquei anteriormente o modo de ação lenta ele demora cinco dias para agir porém no segundo dia ocorre a deterrência alimentar ou seja o inseto não consegue mais se alimentar nem se reproduzir porém essa informação é difícil não houve treinamento as pessoas no campo com tudo isso era um grande problema essa desinformação e aí não vou deixar de falar desse caso dos sucessos que eu comentei com vocês o pesquisador Flávio Moscardi da Embrapa Soja em 1942 conseguiu tratar dois milhões de hectares de soja com o vírus esse é o maior programa de controle biológico do mundo ocorreu na região oeste do Paraná inicialmente disseminado no Brasil até 2000 só precisava disso e aí em 2000 entrou a ferrugem asiática entrou o problema dos fungicidas e a necessidade a ressurgência de praga a surgência de pragas primárias a ressurgência de pragas secundárias como pragas primárias e aí o que a gente conhece hoje que é a liberação desenfreada de diversas moléculas cada dia mais produzido sendo liberado e aqui é quase uma guerra armamentista com moléculas químicas para conseguir controlar todos os insetos que foram elencados com pragas na soja uma notícia muito boa é uma empresa austro-americana que ela hoje possibilita a disponibilidade de produtos a base de vírus aqui na última safra de 200% uma iniciativa muito boa com muito conhecimento técnico essa é uma empresa totalmente vinculada a universidades brasileiras em empresas de pesquisa a diretora mundial dela foi uma pesquisadora de uma universidade no Rio Grande do Sul na Universidade Federal e a gente mostra que o controle biológico consegue sair do básico até a aplicação que a gente tem muita coisa boa muita pessoa boa na pesquisa e só falta a gente aplicar isso fechei agora a parte de entomopatógenos eu vou liberar para a Elisandra falar sobre os entomófagos agora a apresentação vai ficar aqui então a Elisandra vai me falar a hora de fazer a passagem de slides Elisandra pode ficar à vontade dá para ouvir? dá sim você está conseguindo ouvir? eu estou bom dia continuando com tá ok posso iniciar? sim tá ok então continuando com a parte de controle biológico vou falar um pouco sobre os macro-organismos que são os insetos assim como os ácaros também mas focando mais com a parte de predadores e parasitoides pode passar bom os predadores eles são conhecidos como insetos que atuam de forma direta no controle biológico porque eles matam e consomem várias presas durante o dia e isso pode passar desde o seu estágio estágio maturo que é a larva e até o seu estágio adulto também os predadores envolvem interações no espaço e tempo porque isso vai depender muito das relações que eles têm entre o predador e a presa e isso é muito importante por controle biológico já que essa interação predador-presa ela é muito fácil de ter em experimentos já que é muito fácil também de manipular os insetos e conseguir essas interações até porque o ciclo de vida dos insetos são bem baixos em relação a outros animais então os predadores eles procuram ativamente suas presas eles perseguem capturam e alimentam-se delas inclusive algumas espécies de insetos como as joaninhas conseguem depositar os seus ovos próximo de presas para que todo o seu ciclo de vida possa ser assegurado com a alimentação então como eu disse isso é bem importante por controle biológico de insetos pragas inclusive pulmonês de predadores de pragas o MIP pode passar bom eu vou iniciar aqui alguns exemplos de predadores iniciando por essa família a carábide são besouros carabídeos conhecidos e eles são insetos generalistas então eles podem consumir muitos insetos de várias espécies e eles podem se alimentar de insetos tanto na fase larval quanto na adulta eles são comuns em lavouras de soja milho e outros cultivos e são mais específicos ainda na alimentação de lagartas tanto de borboletas quanto de mariposas incluindo a coruqueria do algodoeira e é muito legal de usar esse inseto no controle biológico porque a locomoção dele é muito rápida então ele tem habilidade velocidade de locomoção e isso é bom porque ele consegue se alimentar de várias de várias de muita quer dizer uma quantidade muito grande de insetos pode passar bom então continuando as joaninhas elas também são bem famosas né no controle biológico então entrando mais especificamente nessa família coccinelli já que é a família que eu estudo no mestrado elas têm o corpo assim arredondado ou podem ser ovalado e incluindo algumas espécies que possuem corpo alongado elas possuem várias cores incluindo cores mais assim que a gente não estava acostumado a ver em joaninha amarela azul até e elas são bem confundidas com outros insetos da família crisomélide já que eles são pouco parecidos por serem pequenos e coloridos também pode passar e ela vai possuir a cabeça pequena a antena do tipo clavada e curta como está na foto e elas vão possuir elitros e asas membranosas que é o segundo par de asas e podem medir de 0,8 milímetros a 1,8 centímetros de comprimento pode passar bom então em relação a alimentação das joaninhas a gente conhece muito por elas se alimentarem de outros insetos como os pulgões e as coxonilhas mas também é importante ressaltar que elas possuem outros hábitos alimentares que pode ser pólen folha incluindo alguns fungos que são as espécies micófagas mas alguém pode perguntar ah, então a joaninha pode ser um inseto praga já que ela se alimenta de folha isso é bem difícil porque não chega nem a 1% as espécies de joaninhas que se alimentam de folhas essas joaninhas elas são da família pilacnina e é bem difícil assim de ocasionar algum dano em alguma cultura e também elas podem se alimentar de mel pode passar então em relação às espécies predadoras elas são elas possuem as especificidades que a gente conhece como os afídeos e as coxonilhas mas elas também podem se alimentar de outros insetos inclusive os ácaros e outros invertebrados principalmente aqueles que são muito nocivos as plantas e podem causar danos econômicos como as moscas dão a fruta pode passar aqui é um vídeo representando mais essa alimentação da joaninha dá pra rolar o vídeo? vou ter que sair Lissandra ele não voltou mas vocês estão tendo? ela? dá pra ver sim tá entendendo? sim sim Rodrigo não tô conseguindo ver aqui não tô vendo né deixa eu ver se eu consigo fazer voltar na foto tá rolando o vídeo tá então pode passar eu posso disponibilizar os vídeos depois eu acho que a gente pode botar no chat depois né o pessoal ver isso era mais pra representar a alimentação delas mesmo bom então continuando como o Rodrigo disse o primeiro exemplo de controle biológico se deu em 1888 com a introdução dessa joaninha rodolha cardinalis pra controlar essa era por casa no citros no estado da Califórnia nos Estados Unidos pode passar e além da rodolha há outras espécies também que elas são utilizadas no manejo integrado de pragas que é a asia luteipis que eu até falei pra Andrea no chat ela é utilizada pra controlar várias espécies de insetos incluindo coxonilha pulgão e vários e vários cultivos também como café citros algumas hortaliças e e também a ciclone da sanguínea né que é utilizada pro controle biológico de várias espécies também apesar de elas terem essa especificidade de predar tanto coxonilha quanto pulgão elas podem ser encontradas também predando outros insetos e também a hipodâmia convergem é uma joaninha um pouco mais diferenciada já que ela não tem o corpo tão arredondado assim é um pouco mais alongado inclusive ela é bem maior do que outras espécies de joaninhas incluindo a ásia que é bem pequena mesmo e ela pode ser encontrada predando vários insetos e também vários cultivos como espécies cítricolas e também outras espécies frutíferas como maçã pêssego entre outros pode passar bom um exemplo muito claro de controle biológico na família coxinélide é representado por essa espécie harmoniac cirrides ela adentrou na América do Sul pela Argentina no início dos anos 90 e ela foi ela foi introduzida em Mendoza para controlar fígios e implantações de pêssego então ela foi utilizada para combater pragas agrícolas e ela é bem ela é bem assim conhecida também pela questão genética já que ela possui várias é uma diversidade muito grande em relação aos seus élitos como vocês podem ver na imagem pode passar bom e também outra família que está inclusa nos predadores são as tesourinhas que são da família Forficulide da Ordem Dermáptera elas são conhecidas por ser predadores de bugões mosca branca ovos e pupas e lagartas de pequenas mariposas e elas são conhecidas por serem predadoras mais do período da tanto no solo quanto na parte aérea da família o gênero doro e lagartas do cartucho do milho que é a espalda e a Ordem Coleóptera a Ordem Dermáptera e também há outras ordens que podem ser predadoras como é o caso da Ordem Díptera que algumas pessoas podem conhecer mais por serem parasitóides como a família Taquinide ou entre outros mas nesse caso a família Dolicopudide é um predador generalista também e tanto na fase larval quanto adulta ela caça e preda ácaros stripes pulgões pequenas moscas e até minhocas e ela é mais abundante em diversos locais principalmente os úmidos inclusive insetos dessa família são considerados como insetos bioindicadores pode passar e também há insetos da Ordem Dermáptera predando outros insetos que são insetos da família Pentatomige e também da família Redovige então os percevejos eles são generalistas e eles podem se alimentar tanto na fase de ninfa e na fase adulta eles podem ser encontrados em culturas como batata tomate milho verde nabo entre outras e um exemplo muito claro disso é podizos nigrispinas tem sido muito utilizado em cultivos florestais principalmente eucalipto pode passar e também a ordem neuróptera que o professor Renato falou ontem na palestra dele que são os crisopídeos eles são polífagos ou seja eles se alimentam de várias espécies mas apenas na fase larval já que quando ele chega na fase adulta ele se alimenta principalmente de nécta e pólen e ele é generalista também mas se alimenta principalmente de pulgões ácaros moscas brancas e ovos de diversas espécies de lepidópteros né borboletas e mariposas pode passar bom entrando aqui na parte de parasitoides os parasitoides pode passar Rodrigo eles são organismos que podem parasitar outros seres isso isso impede que os insetos cheguem na fase adulta então muitos parasitoides evoluem simultaneamente com seus hospedeiros e com isso ficam dependentes da sua existência inclusive tem vários registros de parasitoides que quando parasitam o inseto que foi parasitado pode viver durante a fase larval e alguns quando chegam na fase adulta quer dizer na fase de pulpa não chegam na fase adulta porque os insetos que estão dentro por assim dizer eles podem emergir durante a fase pulpal pode passar e alguns insetos parasitoides são da família bombilide eles são parasitas principalmente de alguns de gafanhotos são insetos conhecidos como moscas abelhas por possuírem essa pulbeicência durante durante todo o seu corpo e bora possa se alimentar também de larvas ou de algumas espécies de mariposas borboletas incluindo também abelhas besouros e moscas pode passar bom a família taquinide são moscas também são parasitóides de vários insetos em diversos ambientes terrestres a sua fase matura ataca larva de mariposa borboleta ninfas e adultos de percevejo larva adultos de besouro grilo gafanhoto e vespa então é um inseto generalista pode atacar muitas espécies e como eu disse sobre conviver com o parasitado durante a fase larval é um exemplo da família taquinide como vocês podem ver na figura ela sai no momento da fase pulpal do inseto pode passar e também dentro da da área de parasitóides a gente conhece muito a respeito dos imenópteros que são pequenas vespas que são parasitóides de ovos e larvas de borboletas nesse caso o braconide pode parasitar mariposas borboletas besouros moscas percevejos entre outros e algumas espécies dessa família podem ser muito específicos de algumas ninfas e adultos de pulgões ou também de alguns percevejos pode passar e também um exemplo um exemplo assim muito conhecido são insetos da família tricogramatide essas microvespas elas são muito muito pequenas eu ia até rodar um vídeo mas não sei se eu vou conseguir elas podem atacar mais de 200 espécies de insetos e podem parasitar ovos da lagarta da espiga do cartucho broca da cana de açúcar e de outros mariposas também pode passar eu não sei se roda o vídeo acho que não não está não está eu posso disponibilizar o link no chat e também insetos da família platigastrid que são principalmente conhecidos como tricicolcus basalis e telonamos pudis eles foram desenvolvidos para grandes liberações no campo para controlar ovos de percevejo elas parasitam percevejos da família pentatomide que ocorrem principalmente na cultura da soja pode passar e também insetos da família eulofide esses insetos eles têm uma grande eficiência porque uma só fêmea pode controlar até 400 espicilídeos que são insetos que transmitem o grêmio em algumas espécies de citros e a liberação no meio ambiente não causa desequilíbrio ecológico o Rodrigo falou um pouco sobre isso já que quando o inseto se estabelece ele tem digamos a ecologia para poder predar ou parasitar aquele tipo de inseto pode passar é outro vídeo mas eu acho que não não vai rodar se caso o Rodrigo queira complementar alguma parte de parasitoide já que ele tem um pouco de experiência com isso Isandra acho que vocês foram muito bem só vou colocar um pouco de exemplo prático se você não se importar não tudo bem gente na pacnid dando um exemplo prático para vocês hoje o percevejo marrom na soja ele é a principal principal inseto praga e a maior utilização de inseticidas sintéticos é para o controle deste e mosques tacnid eles conseguem parasitar adultos desses percevejos fazendo com que estes não se alimentem e não se reproduzam no entanto eles são totalmente suscetíveis às moléculas sintéticas ou seja a pressão de uso dos agrotóxicos nas fases iniciais da cultura de forma discriminada acaba reduzindo a população deles e tem uma particularidade muito grande como a Isandra falou às vezes não mata mas impede de virar adulto no caso desse percevejo marrom esse caso específico essa mosca o deposita dentro do percevejo ele fica a fase larval é liberado pra empupar fora do percevejo e esse percevejo não morre ele consegue ficar meses no campo ainda no entanto esse percevejo não consegue mais se alimentar e não consegue se reproduzir ou seja o controle e o equilíbrio foi restabelecido no entanto os métodos de controle leva em conta o monitoramento e a falta de conhecimento de identificação de um inseto parasitado faz com que esse percevejo seja considerado apto a causar dano ou seja é recomendada a utilização dos inseticidas pra cone ele basicamente é isso vou falar de um caso de sucesso chamado Cotésia flavipes que hoje eles são utilizados na cana de açúcar para o controle de atrestar caralhos a Tamiris é uma pincelada nisso é um programa muito grande no Brasil muito estabelecido no entanto numa criação on-farm o que é criação on-farm é quando uma fazenda ou até mesmo uma usina de álcool de açúcar faz essa produção então esse programa é muito estabelecido dentro das próprias usinas ou de grandes fazendas de cana de açúcar é produzido em escala massal Cotésia flavipes um bracônid capaz de acometer a diatrea sacraralis que é a broca da cana e é muito importante a gente ressaltar esse caso em específico porque essa broca como a gente diz ela está dentro da cana ou seja inseticidas químicos não causam mortalidade porque não conseguem atuar sobre a broca já esse inseto Cotésia apesar de não ter vídeo ele consegue identificar através das antenas por tamborilamento na cana onde a lagarta se encontra a broca consegue inserir o ovo-positor não sei se é um ovo-positor mais ou menos do tamanho mais ou menos do tamanho desse outro bracônid aqui e o ovo-positor dentro dessa broca realizando um controle efetivo depois a gente tem muita tecnologia inclusa dentro desse agente de controle a liberação ocorre de liberação de adultos por drone evitando perdas e tendo a capacidade de atender grandes áreas grama tricogramátide principalmente a espécie tricograma pretiosum galói são as principais espécies que geram agentes de controle foi o primeiro parasitoide registrado no Brasil o tricograma tricograma pretioso com um caso de sucesso de longa data desde a década de 90 até os dias atuais eles são comercializados por inúmeras iniciativas desde multinacionais até startups que estão entrando no controle biológico eles são muito utilizados para o controle de tuta absoluta que é uma lagarta que acomete cultivos de tomate no entanto essa espécie especificamente consegue acometer diversas outras culturas como lagarta da espiga lagarta do cartucho hoje elas também atuam na soja além do milho dispersão e eficiência no controle dastrid é uma das ferramentas que eu trabalho no meu doutorado por isso eu vou falar um pouco mais dele é um caso muito raro de uma praga que deixou de existir ou a praga que ele controlava um cervejo verde da sorte chamado nesara viridula nos anos 2000 2003 existiu uma iniciativa no Paraná que liberava socos em 20 mil hectares sendo de soja orgânica ou não com uma com criações tanto na Embrapa como na Emater e em produtores associados porém essa praga deixou de ser praga esse percevejo de caindo a utilização do treso que é hoje um prazer registrado no mapa porém em desuso em 10 anos hoje 12 anos que está sendo estudado 10 anos pra obtenção do registro e a partir do registro hoje a gente tem ele como qual ferramenta pra controlar o percebido marrom da soja aqui eu acho que é muito claro a fundação que mais incentiva o controle biológico principalmente com com parasitoides fazendo um investimento enorme na PAPESP e inúmeras faculdades tem linhas de pesquisas específicas para o controle de insetos pragas no cítrio com parasitoides eu tentei deixar uns exemplos práticos a Alisandra explicou muito bem toda a parte teórica como é as oportunidades e eu tentei mostrar pra vocês trazer do que estava sendo do que é o básico mostrar tudo que já foi aplicado toda a evolução que a gente teve na questão do controle biológico toda a disponibilidade que a gente tem de tecnologia hoje mas deixando muito claro pra vocês que a gente não está nem no início do caminho que a gente precisa evoluir muito mais sendo acredito que a maioria de vocês são da graduação as oportunidades de trabalhar no controle biológico são inúmeras a UFPR apesar de ser de excelência em taxonomia ela também possui excelência na parte aplicada de controle biológico do estudo de pragas pra conseguir adequar meio de controle oferecer ferramentas pra que o nosso agroecossistema seja mais sustentável então eu espero que tenha dado pelo menos uma luz sanado algumas dúvidas e agora a gente está à disposição pra responder qualquer pergunta que obrigada Rodrigo obrigada Lisandra obrigada Tamires eu acho que a gente já tem questões no chat eu não sei se vocês preferem ler e responder eu vou lendo não sei como vocês preferem mas deixa eu achar aqui a primeira se eu achar a primeira me ajuda eu não estou conseguindo achar tem um comentário aqui do Danilo que esse gênero de pingue é muito louco lá no começo da palestra a Bruna falou sim amo modificação do comportamento daí tá a primeira questão é da Andréia 1056 ver se você consegue localizar eu acho que eu vi eu acabei respondendo do controle da família assim a Lisandra respondeu que existe a iniciativa no café no entanto na questão de predadores o grande problema falando da questão de liberação massal é que quando a gente vai criar um predador a gente precisa de duas criações simultâneas a gente precisa da presa e do predador isso dificulta muito uma escala comercial por exemplo uma fazenda que tenha 10 mil hectares são 10 milhões de metros quadrados é muita coisa e às vezes é dificultado a criação e aí que eu comentei que existe iniciativas on farm que produtores na própria fazenda fazem essa criação da de predadores on farm e fazem a liberação os critérios de criar on farm eu acho que a Lisandra pode te falar melhor do que eu se tratando de joaninha bom então em relação às joaninhas como o Rodrigo falou é bem complicado a criação por conta que precisa também criar a presa então mais especificamente assim para o café que a a Andréia perguntou até então não li criação para liberação de forma assim digamos massal nem questões também vem de cultivos orgânicos mas a única coisa assim que eu encontrei foi realmente a ocorrência a ocorrência de azelotapes para o café foi até em Rondônia então assim ainda tem essa essa questão de criação por conta que tem que criar tanto o predador quanto a presa então é bem complicado assim assim eu acho que eu consigo completar nessa pergunta da Andréia já explicando mais por que que a gente tem outros predadores sendo utilizados então isso incide no estudo por exemplo podizos nigris pinos que a Isandra comentou ele é muito utilizado no setor florestal essas esse setor florestal conseguiu utilizar uma presa uma presa alternativa que são os tenebrios tenebrio molitor é um coleota tenebrionide de fácil criação de criação estabelecida de longa data e o esse percevejo generalista se adaptou muito bem ao consumo de pupa de tenebrio porém tem que ser pupa e eles conseguem fazer uma liberação em área de eucalipto numa multinacional na Bahia que é onde eu conheço e eles tem uma criação que eles conseguem fazer liberações semanais em grande escala e aí também tem o parasitoide que entra no mesmo problema que eu acho que a gente já consegue escalar as perguntas que também pode dar mas também tem criadores você tem que criar o hospedeiro e tem que criar o parasitoide no entanto todos os parasitoides com exemplos comerciais a gente já tem essa criação estabelecida vou dar o exemplo do que eu trabalho trabalho com telenomos podise telenomos podise a gente cria o percevejo a gente armazena os ovos em nitrogênio líquido a gente pode usar esses ovos até um ano depois pra fornecer pro parasitoide e a alimentação desse parasitoide é mel então é muito facilitado da mesma forma tricograma cotésia a gente tem pra esses além disso até dieta artificial para os hospedeiros o estudo já chegou numa possibilidade de criação massal e aí alguns ainda não e realmente é uma dificuldade totalmente atual e constante é a melhoria na criação de parasitoides predadores espero que tenha respondido André a Michele fez um comentário aqui 1131 aqui no sítio eu acho que tem uma Joanin que come folha de abóbora Sandra é contigo aí depois tem uma questão 1131 da André Cristina pra Lisandra da André também isso se você tem informação de criar bom eu não trabalho com criação de Joaninhas mas até hoje eu nunca encontrei assim tão específico pra Asalo Tapes criação deixa eu procurar outra questão aqui a Larissa comentou André quando fiz meu TCC eu achei um artigo só sobre criação mas foi em 2018 não sei se saiu mais alguma coisa nesse meio tempo aí o Mar eu acredito que não também é aí a André respondeu que estava com dificuldade de encontrar os trabalhos daí o Marcos comentou no meu trabalho encontrei bracônide em lagartas de munduca no tomateiro daí a Larissa comentou que cogitou fazer a criação como projeto pro mestrado mas com o tempo ficou preocupado em não estabilizar a questão do bracônide aqui é bem legal e acomete diversas culturas como ele achou no tomateiro só que tem um trabalho que eu participei que a gente fez uma meta-análise de efeitos dos inseticidas sobre parasitoides e predadores e os parasitoides são totalmente suscetíveis a moléculas sintéticas então talvez seria um controle natural que sanaria muitos problemas decorrentes na em criação de alimento no entanto quando ocorre aquela aplicação preventiva ou a primeira aplicação em algum surto ocorre a extinção desse inseto durante aquele ano Perfeito A Michelle enviou-se uma questão Lisandra pode falar sobre Lisandra pode falar sobre o projeto dela com a Joaninha Bom meu projeto resumidamente eu estou fazendo a revisão taxonômica de espécies de Joaninhas que são ocorrentes na Goiânia francesa já que nunca foi trabalhado assim então especificamente com a fauna de coco que se nere da Goiânia francesa e já que possui uma parceria entre o laboratório da professora Lúcia da UFPR que trabalha com Joaninhas também e o laboratório lá da Goiânia francesa que trabalha com insetos a sociedade entomológica de lá e já tem essa parceria então a gente resolveu fazer esse estudo mais específico incluindo também o produto de uma chave taxonômica para as espécies que ocorrem na Goiânia francesa é mais resumidamente isso se quiser falar mais algo sobre eu posso estar colocando meu e-mail aqui ou algo do tipo Perfeito deixa eu só dar uma conferida se tem alguma coisa no YouTube enquanto isso se vocês quiserem complementar mais alguma coisa eu vou ler a questão para vocês do YouTube tá o Tiago Costa mandou a seguinte questão gostaria de saber se na opinião de vocês o que faltaria para um uso massivo de controle biológico na agroindústria brasileira seria falta de vontade política e investimento em pesquisa vou puxar então a resposta mas eu acho que a Tamires também pode a Tamires também pode complementar atualmente nenhuma dessas dessas situações estão acontecendo a gente tem investimento em pesquisa inclusive essa semana saiu um novo produto biológico trabalho de bacilos turingienses em uma parceria da Embrapa com a com a Balagro que é uma empresa de controle biológico então a gente tem investimento a gente tem inúmeros pesquisadores bons trabalhando e desenvolvendo produto o que a gente tem é um grande problema legislativo e de constituição hoje para você registrar um produto biológico novo por exemplo que não tenha cepa disponível e até para isso eu vou voltar um pouco explicar assim a gente tem um banco de cepas disponíveis e de parasitoides disponíveis porque você não pode ser dono de uma cepa ou dono de um parasitoide então a partir de uma vez que faz o primeiro registro isso torna público outras empresas podem utilizar no entanto para você registrar um novo está demorando em torno de 10 anos quando você demora 10 anos para fazer esse essa todo esse processo ele é muito oneroso normalmente demanda 2, 3 mestrado doutorado então você tem uma falta de ligação entre as linhas de pesquisa por inúmeros problemas que podem acontecer e no final você gera um produto então é difícil chegar a coisa nova tão rápido muito nova porque você diferente do químico que você tem tudo na mão de uma vez só no biológico a gente não tem então a questão burocrática é com certeza uma das maiores mas o que é maior é a cultura do produtor brasileiro que isso o produtor mundial pela opção de utilizar o químico o sintético hoje a gente tem produtos bons e no entanto a gente tem alguns produtos não tão bons que foram recomendados de forma errônea e que causaram uma frustração no produtor e não está sendo utilizado no entanto isso está mudando muito a empresa que eu coloquei que está disponibilizando vírus no Brasil cresceu 200% ela cresceu isso no Mato Grosso que é o lugar onde o estado que mais se utiliza inseticidas sintéticos está crescendo muito no Paraná a utilização de parasitoides está crescendo muito com iniciativas de startups de pessoas que saíram do doutorado e decidiram colocar em prática então eu acho que assim para tomar conta do agro ser uma estratégia eficiente falta tempo a gente está falando de algo novo as moléculas químicas elas estão há mais de 100 anos sendo utilizadas moléculas sintéticas a gente está falando do boom do controle biológico de ter produto à disposição a gente não tem uma década de produtos massivos à disposição na mão do produtor então eu acho que o tempo vai conseguir trazer esse aumento de mercado e esse espalhamento de mercado dos produtos biológicos então eu não estou conseguindo ligar essa câmera mas na minha opinião falta mais estudos que apesar de a gente ter falado bastante coisa aí que já teve vários avanços ainda falta mais investimento de pesquisa nessa parte de controle biológico o que a gente sabe é pouco por incrível que pareça é pouco porque cada vez que a gente estuda mais coisas tem sido descoberto então acredito falta investimento de pesquisa e credibilidade a gente precisa passar mais credibilidade para o produtor então o produtor fica meio desacreditado o produto funciona justamente por conta disso porque a gente não consegue passar credibilidade porque as pessoas que tem contato lá com o produtor não são aptos para falar de produtos biológicos então eles não passam confiança para o produtor então na minha opinião faltam essas duas partes além do que o Rodrigo falou Se ficou alguma dúvida algum apontamento pode replicar que a gente vai tentando ter a melhor resposta e conseguir se tratar de uma forma melhor o que está acontecendo atualmente no controle biológico na agricultura e ainda a luzca vou falar aqui da representação o Marcos comentou que tem uma biofábrica de minópteros parasitóides aqui na UMNG em Passos, Minas Gerais e daí eu estava comentando que eu tinha olhado no YouTube e no chat aqui no Meet e não tinha mais nenhuma questão se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar eu já quero agradecer a participação de vocês pelo minicurso ministrado todo mundo agradecendo parabenizando pela palestra foi super didata interativa obrigado a vocês e deixo a palavra com vocês pessoal a gente se encontra em meia eu agradeço a paciência de vocês e a curiosidade sobre o controle biológico como a Lisanda se colocou a gente se coloca à disposição nas nossas linhas de pesquisa para sanar alguma dúvida do que tem de linha de pesquisa sobre controle biológico se alguém tiver interessado fazer a ponte entre vocês e orientadores que o controle biológico de modo geral o PGN ele está aqui em Londrina na Embrapa Soja quem tiver interesse em conhecer melhor a Embrapa Soja conhecer melhor as criações de inseto eu acho que eu e a Tamir estamos à disposição para isso agradeço vocês para isso perfeito gente obrigada e fiquem à vontade e acompanhem as próximas palestras via o YouTube ou mesmo na nossa sala obrigada novamente e aí e e e e O que é isso?